Nível Vai Aia, 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 aia Ê, 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 Ê Me ter enviado A voz da profecia T-t-t-t-t-s, oi, Salomão Juro que eu chorei Também me alegrei Quando eu vi na tela Esteleta de volta Nossa blindada Que nos motiva Que também a nostalgia A nossa nova companhia Chama em todos, sou, é Para todos, sou, é Já comprei minha TV Eu sei que bagulho, é As 14 da manhã Como pronto do almoço Tô a zelar, é Nossa fã, é Já sei que tem, que tem, que tem Blim-da-da 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 Que le cuyares soa toa Cuyares soa toa Te hi, te hi, te hi As 14 da manhã Blim-da-da-da Blim-da-da 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 Acolha seu cuyares à toa Já sei que tem Que tem Blim-da-da nas voças delias Blim-da-da-da Não tem Blim-da-da-da nas voças delias O povo te ama, te ama Obrigado por tudo Chama então, sou eu Ora, tudo sou eu Já comprei minha TV Eu sei que bagunha, boi As 14 do manhã E como o prato do almoço Estou te abençoe, não sei falar Já sei que tem, que tem, que tem Blim da da, blim da da, blim da da, blim da da, blim da da Que le cuillare sou a toa, cuillare sou a toa Tem, 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 as 14 do manhã E como o prato do almoço Blindada, blindada, blindada Que le cuillare sou a toa Já sei que tem, que tem Blindada na igreja, só tem um grito, produções Blindada na igreja, só tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem